Blog do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Verágua, Taquigal, IP Imobiliária, Rede Pontes, Limpeza, Afonso Fernandes, Guil Imobiliária, João Ribeiro, Arasup e Sesc Está no campo do Vasco com a Copa Amigos do Bangu Primeiro jogo, o Bangu derrotou Diminui, diminui O Leãozinho 3 a 0 Seu Darcy 3 a 0 foi uma vitória maiúscula, não é professor? É Chico, a gente está com essa equipe aí já há vários meses, não é? Então agora tem que colher os frutos, não é? Então acho que nós estamos muito bem, estamos no caminho perto E agora é só esperar a final, não é? Darcy É a fase semifinal agora? É semifinal, é semifinal Bangu e Leãozinho a gente ganhou e está jogando Vila da Amizade e Recriança Está sendo um sucesso, não é Darcy? Não faz, está bom Organização A competição está boa, muito organizada, né? A gente marca as coisas para acertar, desempenha, vem, né? Sabe por que é escolinha, né? Escolinha é escolinha É para obedecer, né? E graças a Deus quando eu faço as competições Está dando certo, até hoje está dando certo E a tendência é só aumentar, né? Parabéns, viu? A gente vai fazer mais Muito bem E aqui, no meio da galera aqui, ó Vamos falar Aqui no meio da torcida com Marcos Alexandre Ele está aqui, gosta de São Paulino Gosta de futebol E professor Marcos Alexandre Chico Pontes Foi um grande prefeito No blog do Chico Pontes A bancada do Sport da TV 5 Na bancada da bola da FM 106.5 Sempre presente Obrigado, Chico Com a galera, né? Eu agradeço, viu? Quero te dar os parabéns Porque você é uma pessoa que tem levado o esporte a vida toda É um incentivador Tem o blog, tem o programa na TV A bancada do Sport é um programa que respeita e valoriza o esporte E eu adoro o esporte O futebol e o esporte em geral, né, Chico? E eu fico feliz de ver que tem uma nova geração aí Aqui está o Sub 17, né? Jogando, competindo E a gente que fez o Copão Que era uma competição com mais de 200 times E eu espero um dia ver de novo esse movimento todo Do futebol e do esporte A gente tem que dar as mãos, né? Com certeza O esporte é uma das mais importantes políticas sociais que a gente tem Eu acredito nisso E a galera está com saudade do senhor E tomara que o meu time no São Paulo Hoje à tarde ele possa ganhar Porque o São Paulo parece que não quer ganhar Ele começa ganhando empata Começa ganhando empata, Chico Parabéns Obrigado, viu? Professor Afrânio Também aqui junto do grande Marcos Alexandre Ô Chico, satisfação em vê-lo aqui E você sempre no meio, né? E aqui nessa competição você presente Sempre divulgando Incentivando, defendendo e informando E a gente está fazendo uma visita aqui com o Marcos Alexandre Que é um incentivador do esporte Quando então o prefeito também A gente tinha essa experiência positiva E a gente também na medida do positivo acompanha Parabéns aí pelo seu trabalho também, Chico Satisfação Obrigado, viu? Então está aí, ó Galera presente aqui no Campo do Vasco Assistindo a Copa Amigos do Bangu Fechou!